E essa semana foi de maré puxando, marés revoltas, uma semana pouco amistosa para o investidor. Principalmente o brasileiro, apesar da semana mais curta por conta do feriado na segunda-feira. As preocupações futuras são as seguintes. Um trio explosivo, tá? Foi o que deixou o mercado nervoso, apresivo essa semana. Crise fiscal, tá? Com a PEC dos precatórios em foco, inflação em alta e o PIB de 2022 desacelerando. Esse trio calafrio ofuscou os bons resultados das empresas no terceiro trimestre. Além disso, essa semana o petróleo e o minério de ferro caíram com força. A quarta onda do Covid-19, que só preocupava, passou a assustar, principalmente na Europa. As bolsas dos Estados Unidos e da Europa rondam as máximas. Chegaram a renovar recordes essa semana, mas arrefeceram hoje. Foi toro de ouro na França, na Alemanha, no S&P, na Nasdaq. Bom, essas bolsas se assustaram com a notícia de hoje, de manhã, de que a Áustria vai voltar com os confinamentos lá no seu país segunda-feira. E a Alemanha tem avisado que não descarta essa possibilidade também. Vamos olhar essa imagem aqui da Bloomberg para ver como foi a semana do Ibovespa e do dólar. O Ibovespa está terminando. A Ibovespa caiu três dias seguidos, tá? Terça, quarta e quinta. Hoje abriu caindo um pouco e depois subiu. Mesmo que as bolsas mundo afora tenham caído. Está fechando essa semana de quatro dias com queda de mais ou menos 3,20% na casa dos 103 mil pontos. Bom, enquanto isso, o dólar está subindo 2,70% essa semana e está terminando aos R$ 5,60. Vamos ver os pontos que eu escolhi para o nosso sextouro dessa semana. Primeiro ponto, trio calafrio. Fiscal comprometido, inflação em alta, PIB fraco no Brasil. Os três fatores que desanimaram o investidor essa semana. No fiscal, o investidor ficou com o pé atrás nessa semana, já que a PEC dos precatórios, vista como a solução menos pior para a situação fiscal, não andou no Senado. Mas informações de ontem indicam que esse impasse pode ter sido ultrapassado, com mudanças defendidas por senadores, devendo tramitar numa PEC paralela até o dia 30 desse mês. No quesito da inflação alta, o Boletim Fox subiu a projeção da inflação de 2021 pela 32ª vez de R$ 7,90 para R$ 9,70. Desculpe, de R$ 7,70 para R$ 9,70. Desculpe. Se afastando ainda mais do teto da meta, que é R$ 5,25. E para 2022, agora a inflação prevista é de R$ 4,70. Antes, a média do mercado, o Boletim Fox é uma média dos economistas do mercado, era R$ 3,75. Então, também subiu quase 1%. Bom, quem conhece os efeitos malignos da inflação, senhores, está bastante incomodado. Já em relação à economia, o Credit Suisse juntou o Itaú e também passa a ver a economia brasileira encolhendo no ano que vem. Revisou para baixo sua estimativa de alta de 0,60% para o PIB, para queda de 0,5% em 2022. E se confirmado, vai ser a quarta contração de PIB nos últimos oito anos. Bom, inflação em alta deve pressionar mais o Banco Central para elevar os juros. Ainda mais da economia. Parece que eles vão ter que levar os juros para um nível bastante contracionista, tá bom? Ponto 2, Estados Unidos pujante. Fed, o Banco Central americano, preocupado. As vendas no varejo dos Estados Unidos e os resultados dos varejistas do terceiro trimestre reforçam a ideia de que o país está retomando com força, que o consumidor está de volta. As vendas cresceram 1,7% em outubro contra uma alta projetada de 1,4%. Um dirigente do Fed, chamado James Bullard, disse que a política do Fed, o Banco Central americano, independe do presidente e que ele, e por ele, os estímulos, aquela injeção de 120 bilhões de dólares mensais na economia, deveriam terminar no primeiro trimestre do ano que vem. Esse dinheiro, gente, que é injetado na economia por lá, tem estimulado as economias dos países, dos ativos de risco e os países emergentes. Bom, no fim, isso deve trazer volatilidade para os ativos brasileiros, tá? Essas falas preocupam, porque, preocupam nós, os investidores, por uma possível fuga do capital do Brasil, né? O que pode derrubar a bolsa aqui e puxar o dólar ainda mais. Dólar esse que está em níveis que já incomodam, tá? 5,60 é muito. Papai Papudo, que horas são? 5,60. Terceiro ponto, quarta onda de Covid-19 na Europa. A Europa está endurecendo as regras para os não vacinados à medida que a quarta onda de Covid avança. As temperaturas mais baixas, está frio por lá, gente, estão ajudando o vírus a propagar. A Áustria decidiu hoje, tomou uma decisão muito agressiva, vai voltar, vai impor os lockdowns, né, a partir de segunda-feira. Isso ampliou o medo dos confinamentos serem replicados em outros países da Europa e voltar a fechar tudo por lá. A Irlanda seguiu a Holanda e a Bélgica e a Dinamarca, tá? E vai voltar, como a Áustria, vai voltar a impor restrições aos não vacinados por conta da Covid-19 à sua população. A Espanha, a Itália e a Alemanha também devem fazer a mesma coisa. A Alemanha vê uma nova onda dramática de Covid por lá, os hospitais estão todos lotados de novo. É muito triste. O ministro da Saúde alemão, né, ao mesmo tempo que a Áustria, hoje de manhã, às 6h20 da manhã, eu estava acordado fazendo um minuto de ouro lá, enquanto a Áustria estava anunciando um novo lockdown, o ministro da Saúde da Alemanha disse que não pode descartar a ideia da volta dos confinamentos. As bolsas mundo afora, que estavam todas em alta, viraram e despencaram na hora. Isso era às 6h da manhã, tá? Quarto ponto importante do nosso sextouro de hoje, bitcoins arrefecem. As cotações de bitcoins estão sofrendo, né? Nessa semana, vários fatores explicam a queda da bitcoin, que chegou a bater 55 mil dólares, agora está um pouquinho melhor, né? Primeiro ponto, o pacote de infraestrutura do Joe Biden, né, trouxe impostos sobre as criptomoedas. Segundo ponto, o regulador americano rejeitou um novo fundo de ETF lastreado em bitcoins, né, que ia trazer mais demanda para as bitcoins. Terceiro ponto, a China avalia, diz que avalia, né, sanções para minerar, para quem minerar as criptomoedas. Quinto ponto do nosso sextouro de hoje, ó, o touro de ouro, a estátua do touro de ouro. Essa semana também foi inaugurada, foi inauguração da estátua do touro de ouro na porta da nossa querida B3, a Bolsa do Brasil. O touro, gente, ele representa não só o otimismo do mercado financeiro, né, alta das ações, que pega chifre e joga as ações para cima, mas também, né, a garra e a força do povo brasileiro. É uma obra de arte para exaltar essa determinação do brasileiro, que não desiste nunca. Como eu, que começo a trabalhar, sei lá, 4h45 da manhã, todo santo dia e termino só às 8h da noite. Quando eu criei aqui o meu touro de ouro, o minuto do touro de ouro, o fechamento do touro de ouro, tá, com o meu bordão vai tourinho, eu fiz isso para levar otimismo para as pessoas, tá, está todo mundo tão desanimado com os problemas do dia a dia, com esse Covid horroroso, tá, o negócio que eu comecei um pouquinho antes do Covid, né, então, na hora que chegou o Covid, eu quis levar alegria para todo mundo, para as crianças, né. A estátua do touro de ouro, que eu dei de presente junto com o artista Rafael Brancatelli e a B3, a Bolsa do Brasil, tá, gerou polêmica, tá, mas é para rejuvenescer o centro, está ajudando a revitalizar o centro de São Paulo, o comércio local. Muitos turistas e pais com crianças estão indo lá bater fotos e acabam consumindo no local, o centro está precisando de ajuda lá. Eu conversei com diversos comerciantes que relataram as suas vendas, que as vendas cresceram muito essa semana, bateram o recorde, foi toro de ouro na venda do pessoal lá do centro essa semana. Eu fico triste com o vandalismo que ocorreu na estátua, é óbvio, mas eu tô feliz de ajudar o centro e os seus comerciantes. Além disso, essa estátua serve para fortalecer o mercado de capitais, que, por sua vez, fortalece as empresas, que gera mais emprego e mais renda para a população. A Bolsa é onde as empresas se financiam de maneira mais barata do que nos bancos para investir no seu negócio, crescer, consequentemente, gerar mais empregos. Quanto mais forte for o mercado, quanto mais emprego vai ser gerado. Ninguém quer esmola, o Brasil não quer esmola, o Brasil quer emprego, precisam de emprego. E com emprego vem renda digna para a nossa população sofrida. Eu amo a nossa querida B3, eu amo o centro, eu trabalhei lá há muito tempo e eu tô feliz por ajudar todo mundo lá. O Coronel Salles, que me ajudou, merece aqui. Além de todo, de agradecimento da minha parte, ele merece o meu máximo respeito. Muito obrigado, Coronel Salles, por me ajudar a ajudar o centro. E para a semana que vem, teremos um feriado prolongado nos Estados Unidos, na quinta-feira. As bolsas lá vão fechar na quinta, é o dia de ação de graças, o tal do Thanksgiving americano. Na sexta-feira, a Bolsa americana abre, mas só meio período, acho que das 11h30 até as 3h da tarde, horário de Brasília. Por conta do feriado, quarta-feira, a gente vai ter uma bateria de indicadores e eventos lá nos Estados Unidos, que vão ser adiantados. Vai sair o PCE, a inflação, que é a inflação que é referência para o Banco Central americano. Vai sair a ata da última reunião dos juros dos Estados Unidos, que é o grande destaque por lá. E pode calibrar as apostas sobre a diminuição dos estímulos monetários e a alta de juros lá. Vão sair as prévias dos PMI, que medem as temperaturas das economias e dos setores da economia, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. E por aqui, os dados da inflação e do Caged, que são os empregos com carteira assinada, vão ser o destaque. Aliás, se você se interessa pelos indicadores que cobrimos aqui no Sestouro, em como eles mexem nas marés do mercado e como impactam na Bolsa, mexem no dólar e pressionam os juros, invista no melhor curso de indicadores econômicos do Brasil. O curso Toro de Ouro. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher de desconto Sestouro e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75,00. newcursos.com.br Além disso, se você quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu arroba é arroba pablospyer, arroba pablo, S-P-Y-E-R. Tudo junto. Gente, é isso aí. Eu espero que vocês tenham tido uma semana próspera. Foi curta e foi bagunçada. Eu sou o Pablo. Tenho um lindo fim de semana em família. Vai, Torinho! Vai, Torinho! Economia no Contexto Certo Sestouro!